A sua chegada é uma mudança? Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prato. E isso já tem sido feito, senador. A culpa são desses deputados. Em relação às medidas não farmacológicas, eu tenho tido uma determinação pessoal em recomendá-las. E essas recomendações, elas são para todos, todos os brasileiros, sem exceção. Não há exceção. O cuidado é individual. O benefício é de todos. E nos eventos públicos, por que é que ele continua a fazer o que sempre fez? Senador, eu sempre estou de máscara. Não, o presidente da República, o presidente da República, o chefe do governo que vossa excelência compõe. Vossa excelência é um dos homens mais experientes do Congresso Nacional Brasileiro e sabe das peculiaridades da função que eu exerço nesse momento. E não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas isso é um ato individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Mas não é juiz de valor. Vossa excelência não orienta a descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que significa o presidente da República fazer isso. Já informei a vossa excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a vossa excelência. E pudemos saber o que ele falou, a vossa excelência, como responde? Quando ele está comigo, na grande maioria das vezes, ele usa máscara.